Música A lei orçamentária anual para 2019, a LOA, vai ser votada somente na segunda quinzena de janeiro do ano que vem. O anúncio foi feito pelo relator da matéria, deputado Livio Luciano, logo no início da sessão extraordinária desta segunda-feira. Dificuldades na finalização do relatório e a possibilidade de Goiás ingressar em regime de recuperação fiscal foram apontados para o atraso. O projeto será encaminhado juntamente com uma proposta de reforma administrativa. Como esse projeto veio, ele não significa a realidade fiscal do Estado hoje. Aí, portanto, um tempo que se requer de poder fazer essa movimentação. E, paralelo a isso, existe a possibilidade de Goiás ser incluído no regime de recuperação fiscal, que terá uma missão que estará desembarcando em Goiânia no dia 7 de janeiro para fazer as devidas verificações. O deputado Lincoln TJ, vice-governador eleito, explica que em termos práticos não há problema em não se concluir a votação da LOA dentro do exercício fiscal anterior. Ele endossa a posição de Livio Luciano e diz que ainda são necessárias discussões para fechar o relatório. Hoje, nós estamos contando com o apoio do atual governador, que tem buscado nos ajudar da forma como pode. Mas, a partir do ano que vem, a gente pode enviar, pode alterar da forma que a gente quer, enviar um novo projeto, com um formato diferente, que atinja o momento e a necessidade que a gente consiga perceber. A gente tem tido acesso a algumas informações desde já, mas ainda não estamos satisfeitos com todas as informações. Nós precisamos de mais. E fazer uma peça orçamentária que condiza com a realidade do Estado é fundamental. Não adianta a gente fazer uma peça inchada ou fazer uma peça que seja aquém do que o Estado precisa. Ao todo, dos 130 projetos de lei contidos na pauta de votações, 16 foram apreciados hoje. Entre eles, duas proposições enviadas pelo Tribunal de Justiça, o que trouxe servidores e magistrados ao plenário. O primeiro projeto autoriza o pagamento de data base referente a 2016 aos servidores do Judiciário. Já o segundo projeto, considerado bastante impopular, concede licença-prêmio aos juízes goianos. As duas matérias foram votadas em definitivo por unanimidade.